Ele saiu de manhã para trabalhar cedo e foi derrubar um vizinho lá, um rapaz lá, o Jurandir. Aí quando chegou lá ele foi derrubar e aconteceu o acidente. Ele falou que o rapaz que estava com ele falou que ele caiu, o pau bateu, não machucou a perna do outro ainda. Ele não conseguiu mais respirar até que o outro saiu correndo achar que ele já tinha morrido mesmo. E ao sair de lá, o outro encontrou o outro companheiro. E ele foi, chegou o momento de voltar para ver se ele não tinha vida ainda, não tinha jeito ainda. E no momento que chegaram o outro irmão deles começou a fazer a expiração pelo nariz dele. E ele conseguiu tomar fórmula ainda novamente. Aí foi no ente que chegou o carro, já foram para a cidade, ligaram e veio o carro, o Sambuco. Pegaram até em meio de viagem o outro carro, chegou até o Sambuco para poder dar assistência ao município. Ele chegou com vida aqui no Hospital de Brasileira? Aqui em Brasileira, o rapaz que veio com ele falou que chegou com vida ainda. Agora vocês estão querendo levar o carro para Rio Branco, para Cis Brasil? Para Cis Brasil, vamos lá para Cis Brasil. Ele é natural de lá mesmo? Natural de Cis Brasil, né? Do Hospital de Clínica Raimundo Chaar, Almeandrade, para o Gazeta Alerta. Vamos lá para Cis Brasil. Vamos lá para Cis Brasil.